São 10 para as 11 da manhã, hoje é dia 15 de outubro, sábado, dia do encontrinho. A gente devia ter acordado muito mais cedo para poder fazer outras coisas e tal, mas a gente não acordou. Isabela está ali atrás editando o vídeo que vai sair hoje à noite, antes da gente sair para fazer alguma coisa. E eu tenho algumas coisas meio chatas para fazer na rua, totalmente desinteressantes que provavelmente não vão estar nesse vlog. E a gente vai tomar café da manhã agora. O melhor café da manhã é o café da manhã com coisas remanescentes da noite anterior, né Isabela? É sério, não tem nada que se iguale à alegria de comer a mesma coisa que estava boa ontem no café da manhã. Nossa, maravilhoso. Pastel, pizza, comidinhas com pão. Isabela? Oi? Hoje é melhor comprar água e desodorante, né? Se não... Eu acho que é melhor. Para vocês não correr o risco de ter que ficar assim abraçando, acho que vocês vão me encontrar. Ou de perder todos os fãs que foram me encontrindo. Ai, que horror, já pensou? Você está fedendo aí as pessoas? Bora. Uma e meia da tarde. Essa criatura aqui não tomou banho ainda. Eu não tomo banho ainda. Isabela, que estava conferindo o que a gente estava fazendo, nem terminou de editar o vídeo ainda. Criança? Para, eu esqueci meu esfoliante, filho, pelo amor de Deus. Passa daqui. Olha o kiwi, criança. Rala na mão do tchã. Que? É porque você não assiste meus vídeos, senão você entenderia. Ah, é verdade. Sai, passa daqui. Eu não sei, eu só assisto vídeo-aulas. Como não tem nada que eu posso fazer enquanto minha irmã está no banho, eu vou aproveitar e podar a nossa pimenteira. Quando a gente comprou a pimenteira, ela estava cheia de pimenta bem verdinha. Espera aí, Nathas. E aí, ela começou... Opa aí. E aí, todas as pimentas começaram a ficar vermelhinhas. E aí, eu dei uma pesquisada agora. E pelo que eu vi, e pelo que eu vi o certo de se fazer, é tirar as pimentas que estão maduras e podar um pouco para estimular ela a crescer mais. E nessa época, enquanto as pimentas estão crescendo, é bom você regar mais, porque às vezes ela precisa de mais água. Então, precisa ficar sempre ligado se a terra não está seca. Bom, a primeira dica para podar uma planta é usar uma tesoura. Porque quando você arranca na mão, isso fode a planta de algum jeito, porque eu não sei direito o que é. Eu vou só tirar as pimentas que estão maduras. Vou esperar, porque tem muita pimenta verde ainda, então eu acho que ela vai dar essa pimentada. Para! E aí, depois eu acho que uma hora vai acabar a safra, entre aspas, de pimenta. E aí, quando acabar, eu vou dar uma podada maior nela. Se você sabe alguma coisa sobre pimenta, sobre plantas em geral, e eu estou fazendo uma grande cagada, comenta aqui embaixo, por favor. A Débora sempre comenta. Débora. Eu estou regando manjericão segundo suas dicas, inclusive, Débora. Minha irmã saiu do banho. O que quer dizer que você tem que tomar banho? Vou correr aqui, então. Pera aí. Uma última coisa aqui, antes de tomar banho, minha mãozinha está ardendo depois de colher pimentas. Não está ardendo muito, mas ela está, tipo assim, ardendita. E o cheiro da pimenta era muito bom. Essa aqui é minha irmã, de turbante pós-banho. 12h15 da tarde, minha irmã está de pijama se maquiando ainda. A Isabela ainda está de pijama editando vídeo e não está de banho tomado. Eu estou descalço e num bad hair day. Esse dia de encontrinho é e sempre será a metáfora da minha vida. Porque, tipo, as coisas boas acontecem, mas, tipo assim, é um caos antes. Você acha que a gente vai chegar na hora? Acho que a gente precisa chegar na hora, não? Pelo menos é, tipo, 15 minutos aqui de casa, então acho que menos de mal. Marcela, já tem uma pessoa lá. A Suelen está lá. A gente está chegando depois das pessoas que estão indo ver a gente. É, nesse caso, ainda bem que a Suelen já começou a beber. Eu vou falar a frase que talvez a gente mais fale nesse vlog. Que é... A gente está um pouco atrasado, mas a gente está chegando. Sai correndo daqui agora. Caralho, a gente está atrasado para o nosso próprio encontrinho. Isso é ridículo. Eu tenho a impressão de que eu falei isso no encontrinho do Rio. São 3h21, acabamos de chegar aqui. São 3h20 e a gente espera na gente. Desculpa de novo a todo mundo que está ouvindo isso aqui, que a gente se atrasou. Mas agora já estamos aqui. Gente, vocês podem dar um oi para o vlog, por favor? Todas as pessoas já estavam aqui quando a gente chegou. Obrigado por terem vindo e chegado na hora, ao contrário da gente. O Vital expulsou a gente temporariamente do bar, porque chegou muita gente ao mesmo tempo e já não ia caber ali. Então ele está reorganizando. Daqui a pouco a gente vai entrar para começar de fato a beber e conversar, etc. Agora vai ter que abrir no vídeo. Marcela, conta para todo mundo como você pegou um ônibus durante 3h30 e ele veio parar aqui. É, sei lá, o que deu na sua cabeça? Você falou, vou pegar esse ônibus, vou ficar 3h30 na estrada e vou encontrar um monte de gente que eu nunca vi na minha vida. Quando foi, acho que quinta, estava tranquila lá e eu vi que vocês iam fazer o encontrinho. Aí eu falei, ah cara, eu gosto tanto deles, eu queria tanto ver eles de pertinho. Aí eu fiz. Estamos o mais perto possível, vista essa mesa imensa. Ana, que saudades. A grande estrela da tarde chegou. Olá! Pediu para aparecer no vlog, né? Eu nunca pedi isso. Quem nunca pediu isso? Você? Eu nunca pedi para aparecer no vlog. Nunca fazendo carão, né? Nem tem jeito para aparecer no vlog. Filipe! Filipe! Ele conhece a gente desde o bolo de chocolate na caneca. Nossa! A gente melhorou, hein? Melhorou! Ainda bem, né? Porque se tivesse continuado daquele jeito ia ser bem difícil. É, um pouco. Gente, essa aqui é a Ana. Tenho vergonha de câmera. Ela é minha amiga que eu nunca vi. A gente se fala todo dia no Instagram. Não é verdade? Foi, é verdade. E esse aqui é o marido da Ana. É o meu gato. Muito bom. Gente, a mimidonia do vídeo dos gatos. Oi, oi. Ai, gente. Sigam o canal dela. Muito bom. Aqui, manda os meus focaros. Eu não sei qual é o lado. É aqui? Ah, é aqui em cima. Ô, Caio. Por que você é a milhésima pessoa que me fala hoje que eu sou muito mais alta do que eu pareço? Não sei, mas é muito grande mesmo. Você acha que eu sou muito mais alta do que essas pessoas aqui acham que eu sou? Exato. Você é mais alta do que todo mundo aqui, na real. Oi, princesa. Fala do fã-clube. Oi, eu sou do fã-clube. Sei que lá. Eu sei que a Isa vai colocar em algum lugar. Você é maravilhosa. Ivano, o que a gente vai colocar no próximo encontrinho? Uma panela gigante de arroz de pinto. Caralho, arrasou. Essa foi a melhor ideia com quem já tem o marido. Amiga, refaz o thumb. Ai, que... Arrasou. Arrasou, amigas. Pode ser que tá melhor porque o copo, a Noé, é patrocinado. Só que a Noé não tá aqui, gente. O que faz? Noé, ela não tá aqui. Como faz? Aí fica o recadinho pra ela. Porque toda vez que eu venho pra São Paulo, ela foge de mim. Stephanie aparece aqui, olha na minha cara. Só quero te amar e você foge de mim. Esse encontrinho, essas pessoas todas aqui atrás. Vieram aqui, tiraram horas do dia delas pra vir num bar que elas não conhecem. Ficar com pessoas que elas também não conhecem. Mas elas conhecem a gente. Muito obrigado por terem vindo. Vocês são muito foda. Isso é tipo a coisa mais foda que já aconteceu com o canal. Tinha 40 pessoas aqui em Moé. A gente teve que ficar do lado de fora do Vital porque não cabia lá dentro. Não sei se vocês vão escutar isso pra vocês todos. Vocês todos que saem no canal, vocês são os melhores que vocês que assistam. Gente, o que vocês acharam da bolinha de quente do Vital? Ai, perdoe! Do caralho! Caio, um dos reis do encontrinho. Veio no primeiro encontrinho, tá indo embora. Tô esperando o terceiro já. Tchau. Terceiro pra implocar três, né? Exato. E depois quatro, depois cinco. Por favor. Depois... Rafael acabou de passar aqui. Que horas são? Onze horas já? São onze horas. Onze e dez. Onze e dez. Antes tarde do que nunca. O encontrinho nunca para. É isso aí. Vital, chegou o dia, hein, Vital? É, Felipe. O que aconteceu? Finalmente consegui pendurar a conta aqui nesse estabelecimento. É, eu tô achando que dessa vez nós pegamos o Felipe sem dinheiro, ele fechou o bar e deixou a conta ele pendurando. Ainda bem que você não sabe onde eu moro, hein, Vital. Nunca mais eu volto aqui. Sério. Sério, Felipe. Vocês são muito fodas. Tipo, vocês são muito fodas. Quem viver, verá. Muito obrigada a todo mundo que tava lá e a quem não pôde ir. Muito obrigada, sério. Acho que até a sensação de que a gente tem agradecido tanto a vocês e nunca parece o suficiente. É porque eu acho que o que a gente faz aqui não tem o menor sentido se não fossem pelas pessoas do outro lado assistindo. E as pessoas são vocês. E quando a gente faz um encontrinho que vai o tanto de gente que foi e que fica a vibe que ficou... Sim, sério, a gente faz tudo por isso, sério. Sério, vocês são muito, muito, muito fodas, muito fodas. Muito obrigada. E nos vemos fisicamente no próximo encontrinho, virtualmente amanhã. Então, tchau e até amanhã. Tchau e até amanhã. Tchau e até amanhã 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 Tchau Tchau Vocês são lindos Os mais maravilhosos da face da terra Tchau gente Aê Aê Eeeeeeeeeee! Que isso vai ser? Até melhor as pessoas! Cada um traz uma coisa! É, um palato de milho! Talvez tenha errado! Vai ser ruim, vai ser ruim, vai dar certo! Cada um traz dois ovos, não dá? Uma orégano! Uma orégano! Eu tenho que pensar no custo de quantos ovos eu ia ter que comprar pra mim! Toda essa galera tem ganho! Eu não tenho dinheiro! Eu mesma, dois ovos já dá! Todo mundo que tá aqui, na hora que a gente completar um milhão de inscritos, vai na festa pra levar tupperware de arroz com ovo! Eeeeeee! Não tem mais! Por favor! Por favor!